Patrícia, que grande ocasião Como gosto de cantar E como gosto de cantar Abro a minha garganta E abro a minha garganta Mas para a tua autos saudade É a Patrícia quem canta Em dia de aniversário Em dia de aniversário São estas as palavras minhas São estas as palavras minhas Quero abrigir as palavras Para a bela cruz da larinha Aplausos 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 Que até os povos almas Sei que deus dos povos almas Sei que deus dos povos almas Ali para a Carla e para o Felipe Dá lhe uma salada de palmas Dê-la gente Quem é que são esses? Estou do outro lado da mesa Estou do outro lado da mesa Já sabes como isto é Já sabes como isto é Agora peço umas palmas Para a sangra e para o ar Não viste que era para arrumar É valente Mas cuidado com a mesa Vai uma curta e comprida Vai uma curta e comprida Olhem que esta é bela Olhem que esta é bela Saúde também o Ricardo A mais a sua Daniela Cantigas à descarrada Cantigas à descarrada Saia-nos do coração Saia-nos do coração Peço agora aqui umas palmas Para o senhor Minas Para a dona Conceição E para o senhor Minas A Minas Senhor Minas Ó senhora A senhora Minas Está bom É respeito É respeito E ainda canto mais uma E ainda canto mais uma Olhem que também é bela E olhem que também é bela Tão a guerra que saudade Olhem ali a Manuela Estão não vai passar O meu caso agora vai com a câmera Estás emocionado, não estás? Como é que era a rapariga? Estou com o que tem no mesmo Cheio de champanhe Prossigo na cantoria Prossigo na cantoria Toco chula, toco vida Toco chula, toco vida Agora peço minhas palmas A livro ao Miguel Lina Maraíca, que eu vou falar com o que já Maraíca, que eu vou falar com o que já E ainda canto mais uma E ainda canto mais uma Sou uma moça de luta Sou uma moça de luta M Palmas ao Israel, palmas para a sua esposa jogada Eu sigo a cantoria, eu sigo a cantoria 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 Eu sigo a cantoria Eu sigo a cantoria Eu sigo a cantoria Eu sigo a cantoria, eu sigo a cantoria Eu sigo a cantoria Eu sigo a cantoria, eu sigo a cantoria 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 Tchau, tchau. Aplausos